E, cara, na primeira... Então, lançou o primeiro, deu 4 pontos, e aí você já tinha uma... Aí a segunda deu 4.2. Ah, já foi gravando. Não, não. A gente fez dois pilotos que estavam no meu contrato. Ah, é? Fez dois programas que estavam no meu contrato. Dois. Caralho. Então, se não tivesse ido bem, esquece. Esquece. Aí, assim, a Band falou, só que só vai passar segunda e terça. Aí, dava 0.3. Entrou, agora é tarde, 4.0 o primeiro dia. O segundo, 4.2, alguma coisa assim. Aí a Band, nossa, faz mais dois aí pra gente ver. Fez mais dois, manteve. Caralho. É uma audiência que a Band nunca viu no horário. Nunca. Nem hoje, nem... Acho que com o Masterchef depois ela viu. Ela viu, ela viu. Depois com o Masterchef, mas não tinha visto. Aí, passou duas semanas, três, a Band, vai fazer diário, de segunda a sexta. Caralho. E aí virou diário. O programa que eles ficaram anos guardando na gaveta. O último a ser feito... O último a ser feito. O que eu ouvi na Band foi o seguinte. Não vamos fazer um talk show, porque não é a Globo. O Jô Soares na Globo... Ah, leva os globais. Leva atores. Você não tem. Você não sabe falar. Tinha esse papo de você falar errado, né? É. Que doido. Você... Mas pra mim eu falo normal. Da onde eu venho as pessoas falam assim. É. Você é... O que que eu ouvi? E a gente tinha a imagem do Jô, que era um cara culto. É isso. Um cara que fala inglês, fala francês. É isso. Talk show é pra quem fala inglês e é culto. Você é ignorante. Você vai entrevistar os outros em Brasília, os entrevistados fogem de você. Ninguém vai querer vir no seu programa. É mesmo. Tinha isso, né, cara? Aí eu só ouvi um monte de dificuldade. E eu falando, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um anti-talk show. Meu humor vai vir daí. Vocês fiquem tranquilos e tal. Você já tinha na cabeça o que seria o Murilo e o Léo? Já. Caralho. Já. E quem era o diretor nessa época? Ainda não era o... Não, nessa época... Aí eu tive que... Aí é que tá. Aí também teve que... O Rogério não entrar como eu queria não foi o único sapo que eu tive que engolir. Pra você fazer algumas coisas, tem que engolir sapo. Eu sei, cara. Porra. Tive diretor, tive uns caras lá na equipe que eu não acreditava, que eu não achava que tinha competência. Se você pegar meu último ano na Band, 2013, que o Agora é Tarde ficou 2011, 2012, 2013. Em 2013 eu tô inchado, minha barba tá caindo. Eu lembro, cara. Você inchou pra caralho. Minha barba caindo. Era puro estresse, porque... Era uma briga diária de... Era uma briga diária pra levar uma coisa que o diretor que eles colocavam não segurava, não sabia fazer. Cara, que estressante você ter que brigar por coisa que você sabe que tá dando certo. É, aí você tinha que brigar. Ah, a produtora não tinha papel higiênico, água pros funcionários. Mas você vai no Facebook e era uma produtora do trabalhador, viu? É. O pessoal é do trabalhador, tá? Exatamente. O pessoal é contra o feminismo. É a favor. É contra o machismo. Contra o machismo. É tudo feminista. Aí você sobe no suíte, o argentino tá gritando com a estagiária. Exatamente. Tá tratando a estagiária que nem lixo. Essa história é verdade. Eu subi no suíte uma vez, o argentino lá, acabando com a Mari estagiária. Caralho, velho. Eu falei, ó, nunca mais ouço nada do que esse cara falar. Pau no cu desse cara. Aí eu fui pro SBT, a Mari virou assistente. Eu coloquei ela pra ser assistente de direção. Mas eles já estavam te sondando? Porque tinha um papo, né? O SBT quer levar, tal, tal, tal. O SBT queria me levar, não levar todo mundo. Ah, é? Eles ficaram um tempo me procurando. Eles queriam que eu fosse pra apresentar o programa livre. Caralho. Eles queriam ressuscitar o programa livre. Que doideira, velho. Semanal. Ah, esse cara fala com jovens e tal. E aí eu falei, eu só venho se eu puder trazer todo mundo e for o talk show. É a única coisa que eu quero fazer na TV no momento. E foi meio fácil pra convencer? Não. Era com o Silvio? Não. Com quem você falou? Foi a Beruti que queria me levar, a filha dele e o Pelégio, os dois. E aí eu falei, eu agradeço a consulta, mas eu só venho se for todo mundo. Porque vocês só estão me procurando porque esse monte de gente trabalhou comigo. Tem metade eu gostaria de mudar, porque não trabalha direito. Sei. Mas a metade que tá dando sangue, eu quero trazer comigo. Não é justo eu não levar. E eu só me mudei porque o SBT topou as condições e a equipe quis ir. Se a equipe não quisesse ir, eu deixei. Menos o Manso e o Manso e o Manso não quis ir. Pelo contrário. Ele queria ir? Muito. Ué? Não. Aconteceu o seguinte, no fim do ano de 2013, eu tava completamente estressado de levar o negócio nas costas. Era um estresse gigantesco. Minha barba caía, eu tava inchado. Eu tinha que fazer trabalho de cinco pesos. Quem tava trabalhando lá, tava trabalhando por muitas pessoas. Entendi. Eu não fui o único. Teve outras pessoas se matando pra aquilo funcionar. Mas por quê? Era uma equipe super enxuta? Era uma equipe super enxuta. As condições eram ruins. Não tinha água, não tinha papel higiênico. Muita comida de bola, muita insegurança. Tava estressante os bastidores. Mesmo dando certo no... Mesmo dando certo. Mesmo dando certo. E aí, cara... Chegou no fim de 2013, eu pus todo mundo numa sala. Todo o elenco. Juliana. Nensfield. Juliana é de lá já? Já. Juliana agora é tarde. Eu achei que era SBT. Lá na agora é tarde. Que foi também uma sacada boa, né? A Juliana eu fiz uma coisa que eu chamei de teste de sofá, que a gente recebia um monte de todo mundo. Gostosa, bacana. Não, tinha de tudo. Tem tudo. Tinha aveia. Nós pegamos a puta da Augusta mesmo. Passamos na Augusta. Quem quer trabalhar na TV? É uma puta. Eu. Entrou no carro, foi. Eu fiz a entrevista. Tinha aveia, modelo, loira, morena, ruiva. Juliana, que foi uma pessoa comum, escreveu. E aí eu escolhi a Juliana, porque a Juliana era a melhor. Como quem mais se encaixou? Como você viu nela? Ela já era boa no teste? Eu vi nela que ela é uma pessoa de verdade. Não tava tentando ser outra pessoa. Não tava tentando ser outra pessoa. E ela é mesmo. E aí eu entendi que ela teria a mesma química que eu tenho com o Léo e o Murilo, porque todo mundo lá é de verdade. O que eu sou lá na TV, eu sou aqui e sou fora. Você me conhece. O Murilo e o Léo, a mesma coisa. A mesma coisa. Diguinho é a mesma coisa. Então é isso que eu queria. O Diguinho, o pessoal acha que ele é só estressado lá. Não, ele é estressado fora. Não, ele é isso aí mesmo. Ela tomando um cu, não sei o quê. Mas adora ele. Mas imagina você viver carregando uma tonelada o dia inteiro. Não é fácil, cara. Não é fácil. O Morgado já fez a operação, velho. Já. Já foi um... Aí eu coloquei todo mundo numa salinha. No último programa... Eles já tinham topado de todo mundo. O SBT falou, ok. O SBT falou, se eles toparem, pode vir. Tá. No último programa do ano de 2013, eu coloquei todo mundo numa salinha, antes de ir embora. Todo o elenco, a banda, Juliana, Murilo, Léo, Mêncio, Bacalhau, Mingau, Klein, Roger. Falei, como vocês estão vendo os boatos, é verdade, o SBT tá chamando eu pra ir pra lá. Eu falei pro SBT que eu só vou se for com todo mundo. Ou seja, se uma pessoa aqui falar que não quer ir, eu não vou. Entendi. Nós vamos continuar como tá. Porém, eu confesso que eu estou inseguro. Eu tenho medo de ir pro SBT. Porque aqui está funcionando. Lá pode dar errado. Eu tenho medo de ir pra lá e ficarem mudando de horário. Tem a fama do Silvio Santos. É, o Silvio Santos mudar de horário. É, na época essa fama era forte. Hoje não é mais. Mas na época ainda tinha essa fama. E aí, duas pessoas daquela sala foram as pessoas que mais botaram pilha pra fazer essa mudança. Uma delas foi o Bacalhau, baterista do Traja Rigor. O Bacalhau dizia, a gente tem que mudar. Porque a gente vai crescer. O SBT é maior. Nós vamos ter mais público. Nós vamos arrebentar. Acredita em mim. O SBT era sempre o segundo, né? Tava encostado. Vamos mudar. Eu tava em dúvida se tinha que ir ou não. Entendi. E aí... Foi o Bacalhau e... O Bacalhau e o Mansfield. Ah, é, cara? E o Mansfield falou, não, tem que mudar. Vai ser ótimo. Imagina lá no SBT. Nós vamos ter mais estrutura. Nós vamos ser melhores. Tem a praça é nossa, que eu posso fazer personagens. Eu vou ter vaga pra estacionar. Todo mundo vai ter estrutura. Porque o nosso camarim era um cano atrás do palco, assim. Ah, cara. A Band, a gente se trocava atrás do palco, correram. Era precário, assim. Caralho. E o Mansfield e o Bacalhau foram as pessoas que mais botaram pilha pra gente fazer a mudança. Aí aconteceu que eu fui sair de lá, da Band. Falei, então amanhã, 10 da manhã, eu venho aqui avisar a mudança. Aí quando eu cheguei lá, 10 da manhã, o pessoal da Band falou... Primeiro me fizeram a proposta de eu ganhar, eu lembro... Mais? 500 mil reais por mês pra ficar. Meio milhão por mês. Então já tinha vazado a história, então. Já. Tá. Aí eu falei, eu não vou ficar. É meio milhão, pensa bem, só que velho. É. Meio milhão. Isso aí dura dois meses. Depois que os caras te seguram, eles ainda te punem. É. Você acha? Claro que não. Eu vou ficar por dinheiro. Não me guio, não guio minhas escolhas por dinheiro. Nunca guiei, nunca guiei. Nem quando eu não tinha. Nem quando eu não tinha dinheiro, eu guiava minhas escolhas por dinheiro. Caralho. 500 pau por mês. Salários de jogadores de futebol. Aí falaram. Só que é o seguinte, o Mensage vai ficar. Falei, não vai. Falei com ele. Vai, ele veio aqui oito da manhã. Nós negociamos com ele, ele vai ficar. Falei, ele veio aqui oito da manhã, mas eu combinei de vir às dez. Ele falou pra todo mundo ir. Não, mas aí ele falou que vai ficar, negociamos, ele vai ter um programa aqui, tal, 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 salário, e ele vai ficar. Ah, os caras ofereceram um programinha pra ele. Não sei, não sei. Caralho. Aí eu peguei e falei, bom, se o Mensage vai ficar, o problema é dele, mas eu vou honrar o que todo mundo decidiu em grupo, que é ir embora, também ir embora. Fui embora. Aí o band me meteu um puta no processo, me fudi. Você pagou alguma coisa ou ainda tava brigando aí? Tá, tá. Aquelas brigas. É, tá, aquelas coisas. Aí, cara, eu saí de lá, mandei uma mensagem, uma SMS pro Mensage. Falei, pô, Mensage, mas o que aconteceu, cara? Ontem você falou que queria ficar. Eu só quero saber o que aconteceu. Eu vou respeitar a sua decisão. Você pode fazer o que você quiser, cara. Eu não tô pressionando, eu só quero entender. Ele falou, já estou indo para o Canadá, não fale mais comigo, o que está decidido, está decidido, e tchau. E foi isso aí, velho. E eu não entendi nada. Nossa, cara, eu não imaginava que era essa história, não. Aí depois ele deu uma entrevista em algum lugar, falando que ele ficou porque ele tem honra, ele honra o contrato, o pai dele ensinou ele a comprar. Ah, cara. Ou seja, meu pai é um bosta, sabe? É. Porra. Ou seja, todo mundo é um bosta. Sem contar que se a Band quisesse te ferrar, o contrato foda-se, né? Ah, claro. Como ferrou o Fatioli, por exemplo. O Fatioli entrou no lugar do Datena com um puta salário, ele aceitou, passou dois meses, a Band tirou o salário, uma coisa dessa, tirou o salário dele, pau no cu dele. Que foda-se. Caralho, não dá pra você brigar com esse pessoal muito grande. E... 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 E...